Salve galera, beleza? Halko Giminari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction. No capítulo de hoje eu vou pegar um espino aí, já é um bicho que tem uma área boa, então talvez a gente consiga fazer alguns drops melhores aí se pegar uns espinos bons, tá? Eu tinha passado aqui uns dias atrás e tinha achado uns 140. Eu vou ver se ele tá por aqui ainda. Esse aqui é 20. Também matam alguns, né? Porque o espino é um bicho que dá um monte de espino, pra quem não sabe. E olha aqui, é um bom lugar de óleo, né? Acho que foi aqui que uma vez eu tinha formado óleo pra fazer a forja industrial, que é bem difícil achar uns lugares bons. Pra quem não sabe esse lugar, eu vou mostrar aqui no mapa, mais ou menos, até marquei ali, ó, agora que eu vi. É aqui mesmo, 7010, é onde tem esses olhinhos aqui. Então beleza, deixa eu matar esse espino aqui. Uma coisa que parece ser a coruja, ela tá com muito bem pousada, mas voando é uma negação. É, meu Deus. Ah, deixa eu testar uma coisa. Eu sei que a coruja parece se dar o rasante e bater no chão, eu consigo dar slow no bicho, né? Nossa, é um slow bem forte. É interessante, ajuda pra matar a espino, né? Porque ele fica bem lento e por bastante tempo. Ele tá querendo fugir já. Mas tá aqui. Muita espina aí se ele foge quando tá machucado. Beleza, aqui, treta na conta espino. Tinha que dar um cortezinho porque tinha um cachorro que ele tava possuído por alguma coisa. Beleza. Deixa eu dar uma curadinha aqui na coruja. O problema é que quando eu me curo, a fome do player desce muito, velho. Por isso que eu trouxe muita carne. Quando você for usar coruja, galera, traz muita carne. Porque qualquer daninho que você toma direto no player, por exemplo, a temperatura aqui, cai muito a fome do player, velho. Muito mesmo. Então é bem interessante. Ah, eu vou começar alpadando essa coruja, velho. 6 mil de estamina já tá bom. Eu com bastante estamina porque aí eu consigo curar por mais tempo, né? Usar esse congelamento. Opa, olha ele aqui. Nossa, mas como é que eu vou fazer aqui? Tem muito... Tem uns bichos corrompidos. Corrompido. É corrompido. Tá certo. Como é que você tá? Que eu posso te ajudar. Tô aqui no 7010. Beleza. Só que eu vou ter que limpar essa área inteira aqui. Então. Ó, eu vou tentar brigar logo com todo mundo. Essa coruja aqui é bem forte. Quando eu deixo todo mundo vir me atacar aqui, eu já limpo tudo ao mesmo tempo, né? Nossa, é o ruim que ela pousa quando encosta no chão. É na bolinha do óleo? É. Beleza. Nossa, que nível que é... 100. Mais sequinha. Ó, eu acho que já vou ter tomado um pouco de dano de temperatura. E praticamente não tomei quase nada. Vamos ver quantos danos tomei aqui. 10... 12... 18. 18 de dano mais ou menos. Não, 8 de dano. Opa, esqueci a vida da coruja. É, praticamente... Eu tinha tomado 8 e agora tomei 10. Beleza. Deixa eu me curar aqui, ó. Vou curar a coruja também. Olha a fome. Por 10 de vidro, o tanto que desce. Vocês viram, né? Tipo, ela dando uma piscada ali. Eu vou dar uma boa curada aqui que eu já aproveito e curar a coruja também. Acho que posso apertar a H? Posso. Ela já tá full. Ó, mas vai 3 mil estamina. Tipo, é bom ter muita estamina na coruja. Porque aí pra quem for domar um coeto, assim e tal, né? Ajuda pra caramba. Onde eu posso botar a trepa? Porque se eu botar aqui, talvez ele caia pra lá e depois fica difícil trazer de volta. Então, acho que eu vou fazer ela... Mas aqui tem essa água aqui. Eu não sei nem se ele tomou dano disso. Achei uma fêmea 150, Raul. Do quê? Espírito. Eita. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Já que tem uma 150, eu vou ver quanto que esse aqui me acerta. E quanto que ela... 33 na mordida, beleza. Deixa eu ver essa daqui. Eu já tô do lado dela. Eu me deu 33 na mordida. Agora vamos pra outra. Cara, galera. A Gabi tá vindo pra cá. Agora que eu vi, ó. Tipo, eu tava ali. Aqui tá o óleo que eu mostrei pra vocês, ó. E eu lembra que eu matei um espino aqui? Eu acho que esse aqui respawn no lugar. Que cura, velho. Esse aqui vai ter muita sorte, hein? Uhum. Tá, 33 na mordida aqui. Esse aqui vai me dar quanto na mordida? 43. 28. Nossa, essa aqui, essa é a Mitch Buster. É, 43 mesmo. 43. Outro deu quanto que eu falei? Oi? O outro deu quanto que eu falei? 30 e pouco. É, esse aqui é bem mais forte. Tá, galera. Vai ter que gravar com os cachorros. Não tem como, velho. Tá, tipo, os cachorros não param. Tipo, eles estão surtados mesmo. Não tem o que fazer, velho. Eu já fiz um monte de corte. Não tem como, velho. Não sei o que tá acontecendo lá. Acho que um carteiro deve estar rebolando no meio da rua. Sei lá, velho. Algum outro ano que é fêmea também? Deixar um espaço bom aqui. Outra fêmea também. Hum, que pena. Vamos botar mais luz aqui e vai aqui, né? Tá que ele passa aqui? Acho que tá... Não, tá horrível. Horrível. Espino tem que deixar um pouco mais largo, né? Senão dá ruim. Se ele não ficar bem ali, sabe? Então, beleza. Vamos puxar ele aqui. Pra compensar isso aí, agora eu achei o nível 5. Espino entra. Piso na trap. Agora reza pra ele... Pra esse espaço que eu deixei ele não conseguir passar. Ai, ai, o que é isso? Ah, velho. Esses bichos corrompidos. Nossa, eu tô bugado no quê? Eu não consigo voar. Vou congelar todo mundo, velho. A pedra me bugou, velho. Eu preciso de ajuda aqui. Eu vou ter que matar o Espino. Não. Eu tô bugadão, ó. Eu não consigo... A pedra me travou, velho. Então eu preciso mesmo de ajuda. Eles vão quebrar minha trap. Eu vou ter que bater. Se morrer, morrer. Não tem o que fazer. Eu não vou perder minha crujeira, sem de graça. Mata o Stego. Eu tenho que matar esse Stego. Ele vai quebrar a trap, velho. Olha isso, cara. Tô muito bugado. Foi. Minha cru... Eu tive que desmontar da coruja. Meu Deus, Stink-Chon. Que isso? Stink-Chon, eu acho que o auge ali tem que dar uma consertada nele. Ele tem uns bugs que tá muito sinistro. Stink-Chon, eu tô indo ela matar, relaxa. Eu acho que eu vou ter que fazer rápido, galera. Já tem que fazer uns espinhos, né? Tá, eu vou craftar uns espinhos aqui, dar uma preparada. Acho que o espinho parece que já tá full ali, né? Porque a coruja cura muito rápido. E eu vou... Quando eu derrubar ele, eu já vou cercar muito rápido. Porque você viu que é muito... Os bichos corrompidos dão muito dano à estrutura. Quase que eu perdi minha trap, eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, beleza. Deixa eu craftar aqui rapidão. Beleza, eu já deixei alguns espinhos preparados aqui. Eu deixei quantos? Oito. Oito talvez seja já o suficiente. Talvez eu faça mais depois. Mas só pra dar aquela proteçãozinha inicial já tá bom, né? Beleza, vamos começar a doma aqui. Talvez, como eu tenho 100 flechas, eu posso dar uma ruxada aqui. Sei lá, vou dar uns 20 disparos primeiro. Aí eu dou uma curada nele e depois, né? Continuo. Que aí talvez fique mais rápido aí pra gente domar ele. Vamos ver, né? Vamos ver. Achei que congelado não deve recitador por não, porque o gasbags a gente congelou 500 milhões de vezes. Achei outra fêmea 140, tá bom? É, que tá aqui do lado. É, que é do mar. Não, senhor! É uma faquinha do lado do wyvern. Tá louco? Corre! Falei quantas flechadas, quase o que eu falei já. Mais quatro aqui, rápido. O bom sempre é ficar esperando cinco segundos, tá, galera? Que você economiza, flash tudo. Mas como... Já quase morri aqui. Quase a coruja de spawn ali na pedra, não sei o que aconteceu. Eu vou dar uma ruxadinha aqui nesse bicho, velho. Quando você não tá com sorte, você não pode abusar muito, sabe? Tá, olha com essa estamina já o tanto que a coruja consegue segurar, né? Então eu consigo já curar por muito tempo. Mas lembra que quando vai recuperar a estamina, sempre cai a fome. Então tenha bastante carne pra fazer isso. Eu fui atacada por nove pteranodons corrompidos ao mesmo tempo. Tá louco? Porque eu contabilizei as mortes. Beleza, agora eu vou contar. Esse negócio da coruja curar é muito bom, velho. Quem nunca, tipo, foi derrubar um tatu, né? E o bichinho ficou lá, virou bolinha e você tinha que superar um... Opa, caiu já, caiu já. Essa ruxada foi boa, velho. Olha como ele caiu rápido. Então vamos ver aqui, fechar isso aqui, velho. Será que... Acho que oito não vai dar não, acho que vai ter que fazer mais, hein? Vamos ver, vamos ver. Vou botar aqui. Mas se eu que eles tegam, eu vou tretar com ele, né? Ele foi direto na trap, tipo, por quê? É, não vai ser suficiente pra fechar ele, não. Mas já quase fechou o círculo aí. Deixa eu ver quantos milhares esse bicho tem, velho. Ele batia muito diferente daqueles 140. 205%. É uma quantidade boa. Eu gosto de domar 230 pra cima, mas é bem raro cair isso. Então, tipo, dois espinos, difícil, né? Que um desses dois já... Venha muito bom. Mas aquele outro dia vai ter um 160%, alguma coisa do gênero. Então não era muito interessante. Então, beleza. Acho que vou fazer o quê? Eu vou terminar aqui os espetos, vou cercar ele. E vou lá na base pegar o Managarm. Porque ele tem um dano muito alto. Acho que eu consigo matar os bichos e também pegar uma área bem maior com ele, né? Pra pegar Prime, beleza, galera? Outra coisa também, eu deixei... Eu já vim com bastante Narco Barrier aqui. E eu vou usar mais ou menos... A cada 1k de torpor que cair... Eu tenho o costume de usar 100. Não é uma conta exata, porque eu acho que dá 7, 8 cada um. Mas custommente dá... Olha isso aqui, caramba. Meu Deus do céu. Vou fechar isso aqui o mais rápido possível, velho. Mas beleza. Bora lá. Beleza, galera. Vou tentar aprender um pouquinho como usar ele bem aqui. Ai, meu Deus. Eu sei que tem uma distância certinha pra você começar a congelar. Ele dá um dano bom. Porque tem bicho que às vezes é mais perto, tem bicho que é mais longe. Ó, depois daqui dá 0. Aí chegar perto... Ele dá 8. Deixa eu ver aqui. Tem que ser um pouquinho longe. Muito perto. Eu não sei como é que buffa o dano dele, velho. Ó, mas até aqui... Que vai, né? Nossa, ele não acertou. O que é isso? Tem uma aranha batendo nele. Acabou a estamina já, né? Eu queria... Tipo, no alfa lá tinha um range que eu achei que eu tava dando tipo 50... Será que isso aqui dá dano na cabeça, então? Talvez seja HS, hein? Será que é isso? Tem que entender por quê. Tem vez que eu bato mais, tem vez que eu bato menos. Tem uma aranha aqui. Cadê a aranha, velho? A aranha me atacou e eu não tava vendo ela. Como assim? Entendi, foi nada. Deixa eu ver se é HS isso. Ó, deu 39... Eu tô achando que ia dar dano na cabeça. Então, provavelmente o Tristrato não vai ter nenhuma range que ele toma mais dano, né? É isso mesmo. Isso, o Dilo. Ó, o Dilo já tomou HS. Ah, então tem HS, ó. Acho que ele não... O Estego toma HS? Não, né? Toma. Toma, ele toma, né? Entendi. Beleza, eu vou pegar nas Primes aqui e depois eu levo ali lá no Espino, né? Bora lá. Beleza, galera? Tem umas tretas aqui. Tive que acordar o Espino e derrubar ele de novo. Por aí com a Coruja. Porque é muito bicho corrompido que fica vindo aqui batendo as coisas. Então, deu um trabalhinho pra gente aí. Então, faz o seguinte. A Gabi tá com algumas Primes ali. Eu também tô com umas aqui. Ela trouxe ela da geladeira, né? Que a gente juntou. Porque na geladeira ela durou quase 4 horas. Ou é 4 horas mesmo? Vem aqui, Gabi. Já pega as Primes aí. Beleza? É quando você colocar as suas, eu coloco 65. O que eu tenho aqui. Beleza? Provavelmente, ainda vai ficar uns 8 minutinhos. Até completar toda a Doma dele, tá? Que ele tá com mais ou menos o quê? Uns 500 de fome. 600 de fome. Então, ele vai comer, né? Ele come o Prime enche quanto cada uma? Cada uma tá enchendo 50 Primes. Desculpa. 50 de fome, né? Então, vamos ver quanto que vai faltar aqui. Olha, ele vai comer mais duas. Cada uma dá mais ou menos 5%. Olha, então ele vai comer mais uma. Ué, tá comendo tudo? Ah, falta mais duas, então. Então, beleza. Vou esperar caer essas duas aqui. Aí eu volto aí. Aí, galera. Domamos o Espino. Beleza. Vamos ver como é que tá o status do bicho aqui? Tá comendo 2, 2, 2. 2, 9, 5 de melee. Não é um melee ruim, não. Já dá pra usar ele aí pra fazer uns dropzinhos, né? Só tem que agora achar um macho. Talvez eu pegue um nível baixo e passe o status pra esse, né? Tipo, no caso, esse pra aquele, né? Não sei o que eu vou fazer. Ou se eu achar outro nível alto, né? Também seria bom. Então, beleza. Bora pra base lá fazer essa linha dele. Aí, galerinha. É o bichinho aqui já domado e com sela. A gente tem até uns níveiszinhos pra upar. Já vou tacar aquele meleezão. Esse aqui vai ser matriz, né? Mas, por enquanto, acho que já dá pra fazer alguma coisinha aqui com ele. Vamos ver se ele é bom mesmo, né? Porque o bom do Espino é a movimentação. Ele tem um dano maior que o do Rex. E uma movimentação muito boa, né? O pessoal só não usa ele em boss, porque a vida dele é bem zoadinha, né? Só que o dano é excelente. Eu acho que esse aqui não veio com uma base super alta, né? Mas, já também não é aquela base mais baixa do mundo. Então, já dá pra brincar aqui com ele. Fora que essas mãozadas dele pegam, tipo, quase tudo em volta. Ele tem um... Ele consegue virar no próprio eixo muito mais fácil. Ih, fiz uma coisinha que eu nunca mais não consegui se fazer. Que eu bati no drone e nunca vai parar de ficar me perseguindo ali pelo lado. Mas, estão vendo, né, galera? O bicho é muito bom. Aí, você fica alternando, assim, né? Vai em quatro patas. Até chegar onde você quer e achou um bicho que você quer brigar. Clica no botão direito de novo do mouse. E você fica em duas patas de novo. Você consegue dar esse tapão que dá muito mais dano. Porque se você ficar atacando com as quatro patas, o dano é muito menor. Vai ficar em 124. Se eu atacar assim, além do tapa pegar muito mais pros lados, né? Ainda dá um dano também bem maior. Então, é isso aí, galera. Esse aqui... Opa, será que eu consigo bater nele? Opa, deu dano, deu dano. Não, explode, vai. Nossa, eu tô acertando um dronezinho ali em cima, cara. Ah, agora ele subiu muito. Mas esse é nosso espinão, galera. Então, é isso aí. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Também passa no canal da Gabi, que tem muito conteúdo lá. E é isso aí. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...